Feito Bel, Júnior, início de um novo tempo no município, creio que pra você, com uma visão futurística, é uma realização. Bom dia! Bom dia, amigos, eu sou de Serrota, bom dia a todos os mais agriculturas familiares do Senado Sá, de Serrota, do Corrego, do Panacuí, enfim, de toda essa região da Crua. É um sonho, um sonho que quando eu era candidato a prefeito ainda, eu sonhava em fortalecer essa grande comunidade que somos agriculturas familiares. Então, esse sonho se compara a trazer coisas boas, e coisas boas quando a gente tem boa vontade, a gente conseguiu, através do amigo Mardoni Júnior, conhecer algumas pessoas de Minas Gerais, na qual a gente pôde conversar e sentar sobre um projeto inovador, um projeto robusto, mas que eu acredito que daqui uns dias a nossa cidade vai estar muito feliz com grandes empresas também vindo pra cá, além dessa empresa nova aqui de Minas Gerais, nós queremos trazer mais, queremos acreditar no homem do campo, queremos trazer a melancia, queremos trazer aqui todas as hortifrutas pra poder o Senado Sá melhorar, melhorar, melhorando a vida do homem do campo, a gente melhora a saúde dele, ele vai poder ter o dinheirinho dele pra quando o município não puder oferecer um exame, uma consulta, ele vai ter o dinheirinho dele conquistado com o seu próprio suor. Então, me deixa muito feliz esse momento, que acredito que não só pra mim, mas pra todos, é um marco na história. Só peço que todos os agricultores aproveitem, é de um em mil, faz o que a Prefeitura de Senado Sá tá fazendo, e aí é importante que todos saibam aproveitar esse momento de grandes investimentos, grandes investimentos, e eu gostaria de convidar cada um de vocês, se você não quer produzir a pimenta, você pode produzir qualquer outra fruta, você pode produzir o coentro, você pode produzir a cebola, e na Secretaria de Senado Sá, que a gente compra tudo, a cultura familiar tem que ser fortalecida, é através dela que nós vamos conseguir melhorar os índices, tanto da extrema pobreza, quanto da pobreza, e fazer com que o Senado Sá, nesses próximos quatro anos, saia mais forte e melhore a nossa economia, e sendo assim, melhore a vida das pessoas. E traz empresários de Minas Gerais com uma visão diferente, né? Uma visão que vai mudar aqui também dentro do nosso município. Com certeza, Cleio, nossos estudos dizem que hoje o Senado Sá é a cidade que tem mais água por habitante. Nós temos 42 mil metros de água, mais de 40 milhões de metros de água, e não utilizáveis. Quando sangra, a água vai lá pro mar. Infelizmente não era utilizada. E aí a gente, reestabelecendo esse projeto com o Duba 2, com o presidente ao nosso lado, o Flávio, com todos os associados, faz pensar que o Senado Sá tem uma esperança. E aí nós imaginávamos isso, mas daqui uns dois anos, e aí nós tivemos a oportunidade de conhecer o João, de conhecer... Querendo dizer que é o momento de acelerar, né? É, foi muito rápido, foi muito rápido. Parece que a gente tem um imã, né? Quando a gente chega de coisa boa, vem coisas boas pra perto da gente. E aí, esse projeto, junto com o João, na hora que ele me apresentou, eu tive uma visão que eu acredito que seja uma visão diferenciada, e que vai fazer com que a nossa cidade, logo, logo, cresça, desenvolva, e seja exemplo, não só pra região norte, mas seja exemplo, como eu tenho amigos de Aguaruana, como eu tenho amigos lá no sertão central, pra que possa, não só em Senado Sá, mas outras cidades também se desenvolver através de um exemplo. Esse exemplo é o que me orgulha. Dinheiro, hoje, pra mim, não é mais o problema. Pra mim, hoje, eu vim, eu tenho um propósito de vida, de melhorar mais ainda a vida das pessoas que mais precisam. E essa fórmula que eu encontrei foi sendo prefeito de Senado Sá, podendo investir em novas tecnologias, podendo investir em novos métodos de ganhar dinheiro, e o agricultor hoje tá tendo essa chance, essa oportunidade, e espero que ele possa agarrar com as unhas e dentes. Hoje, nós temos o melhor solo pra esse tipo de plantação. Ele foi tentado plantar na serra, não conseguiram. Sim. Porque devido ao solo ser frio, o solo teve que ser muito aguado. E aí, nós tivemos a sorte de ter um solo ótimo, de ter 332, se eu não me engano, hectares de terra aqui, pra poder produzir somente aqui nessa área do Corco. Nós temos também a Croa, nós temos também lá o Salão, nós temos a Lagoa Cumprida, enfim. Nossa cidade é uma cidade agrícola, é uma cidade que, se você for olhar, nós temos mais áreas rurais do que a área urbana. Então, a gente tem que saber aproveitar isso, junto com o agricultor, trabalhando lado a lado. Não adianta o Bel Júnior querer, se o agricultor não quiser, não vai sair do papel. É preciso que o agricultor acredite, é preciso que o agricultor leve essa cultura pro seu filho, pra que a produção não exclui ali no meio daquele meio que o filho tá ficando adulto, pra que ele queira ir embora. Então, é preciso que a gente tenha produção, que tenha a compra garantida, como nós conseguimos, pra que o Senador Sá, num momento breve, num momento já já, vai poder estar sendo exemplo. Esse é o meu sonho e a minha maior satisfação. É ser exemplo pra que as outras cidades também possam fazer com o que hoje nós estamos fazendo, melhorando a agricultura familiar. E, no mínimo, agora 15 famílias já estão trabalhando aqui, tem mais duas trabalhando lá no Buri, que possa fazer um trabalho econômico, que melhore a vida. Possa comprar um calçadinho melhor pro seu filho, possa comprar um material escolar melhor, possa investir na sua casinha, possa dar mais comida aos seus filhos, ou, enfim, possa melhorar, de alguma forma, a agricultura familiar e as famílias que participam desse projeto. Muito obrigado pela sua participação na página do Notícias de Serrota. Obrigado.